E aí pessoal, eu tô aqui trabalhando, né, no iPad, e eu não ia gravar esse vídeo, mas eu achei que era uma coisa também que valia, vale a pena pra quem quer saber das partes não tão boas também do trabalho, e hoje eu tinha, eu tenho ainda, o dia não acabou ainda, tá escurecendo, mas não acabou, eu tenho três páginas pra fazer, duas de arte final, e uma que é lápis e arte final, e já faz mais ou menos uma hora que eu tô aqui brigando comigo, com o iPad, e tá difícil, assim, são uns dias que a gente tenta, por mais que a gente queira falar, que sempre funciona, e vou concentrar, e a cabeça vai, ela fica saindo e começa a pensar outras coisas, e você não consegue focar, o desenho vai demorando pra acertar, e às vezes isso acontece, é um saco, porque fica mais difícil desenhar, fica mais chato, e aí nessas horas, assim, não tem segredo, não tem truque, é continuar, fazer, insistir, e terminar, mesmo que demore mais tempo do que o normal, é o que tem que fazer, é chato ficar desse jeito, é ruim, o trabalho não fica divertido, não fica, não que seja pra ser, mas é bem chato quando isso acontece, eu vou insistir aqui mais, porque tem que terminar tudo isso hoje ainda, então vamos, vamos ver. É engraçado que quanto mais você tenta pegar, né, assim, pegar aquele embalo que você vai e vai desenhando até acabar, quanto mais você tenta e não consegue, mais você vai ficando assim, é, vai ficando meio irritado, vai dando, você vai ficando com raiva, e, só que isso é bom, chegar nesse ponto, mesmo que você não consegue fazer, quando você, quando você fica com raiva, pelo menos, a cabeça desliga mais rápido pra você fazer o que tiver que fazer, então, eu tô sentindo que tá chegando essa, essa parte, que, é, você vai ficando irritado, e aí é hora de desligar a modem, desliga o celular, desliga, é, tudo, tira tudo de perto, tira a revista pra, pra conseguir acabar, porque, é, tem dia que concentrar, é, tem dia que é, é, tem dia que é, é, bem, é, bem complicado. Mesmo sem ter acontecido nada, assim, tá, 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 tudo normal, só acontece isso, a cabeça dá esse negócio, e não sai nada do jeito que, que tem que sair, mas, tem que fazer, então, é, insistir, pra, pra terminar tudo, tudo dentro do prazo, porque, se você deixar, se você falar, não, eu vou, eu vou descansar, ah, eu vou deixar quieto, é pior ainda, porque depois você fica se sentindo mal, é, além de, né, falhar com, com o prazo que foi combinado com o editor, é, então, o melhor é, é insistir mesmo, e, para que vier aquela raiva, termina tudo de uma vez. É, tá foda mesmo, eu vou, é, eu vou dar uma pausa, eu vou jantar, e, dá uma folheada nas, nas coisas que, né, costuma dar um, 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 um gás, nas revistas, dos, dos desenhos que eu gosto, e, é, precisa acabar hoje. Eu saí um pouco de casa, pra, não adiantou, num, cinco horas, lá na, na iPad, cinco horas no iPad, não saiu, não saiu nem uma página, inteira ainda, e, eu saí, devo dar uma volta, eu, é, 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 é muito ruim essas coisas, assim, ficar filmando, isso é, não é legal, mas, eu sei que, essa ideia toda, né, ficar falando, vida de desenhista e tal, tem, tem esses momentos, também, que, as coisas não, 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 não andam, não funcionam, é, 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 muito ruim. Eu vou dar uma voltinha aqui, em volta de casa, comprar um chocolate, e, é, eu vou mostrar um pouco, também, do, dos livros, que, o vídeo, aliás, o vídeo de hoje, não era pra ser, nada sobre isso, eu, 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 eu preparei, eu filmei, um, um análise de portfólio, ontem, mas, eu acho que essas coisas são legais, também, acho que, acho, acho, acho que é, importante, mostrar, essas coisas, também. e, Se inscreva no canal. Mas então, o vídeo não era pra ser sobre isso, mas vai ficar sendo porque eu acho que é importante, né? Pra não ficar achando que é sempre tudo perfeito e faz tantas páginas por dia. E nem dia que é assim mesmo. E a hora que eu chegar em casa, antes de trabalhar, eu vou mostrar pra vocês alguns livros legais que eu tenho, assim, que eu fico folheando. Que costuma dar essa ajuda, assim, pra voltar a trabalhar. E já tá óbvio, já são quase... Acho que já são quase oito e meia. Hoje vai ser a madrugada toda pra acabar essas três páginas. Gente, tem dia que é brabo, né? Eu falei que eu ia no supermercado comprar o chocolate. Eu acho que eu nunca falei isso. Óbvio, né? Por que eu ia falar? Mas meu chocolate favorito é o ouro branco. E não tinha no supermercado. Eu acho que nunca aconteceu na história de não ter um ouro branco no supermercado. Mas... É muito doido, assim, os dias que a gente fica meio assim. Porque aí eu falei... Ah, beleza, né? Vou pra casa. Voltando pra casa, eu falei... A Débora tava falando de pedir comida. Aí a gente foi, pediu num restaurante. Cinco minutos depois o restaurante liga. Falando que o prato que eu pedi, eles não tinham acabado no dia. E eu queria mostrar que são umas coisas bem legais. Tem alguns livros e revistas que eu olho. Muitas vezes antes de desenhar, quando eu tô sentindo assim. E tem dois em especial que eu queria mostrar, porque eles são muito foda. São esses dois aqui, ó. Que eles são... São livros do... Eu tenho um do Joe Kubert. E um do Mike Minhola. Que eles são impressos no tamanho original do original deles. E a página é impressa de um jeito que parece a arte original deles. Então eu vou mostrar aqui. Olha isso. Vou um pouquinho perto de mim. Esse, ó. É o do Joe Kubert. E é muito, muito foda. Eu vou tentar filmar aqui. Eu vou virar a câmera pra mostrar. Foda. E tem, tipo, como se... Parece que tá colado aqui mesmo, né? Mas é tudo... Ó, é tudo impresso. E parece arte original. Pra vocês terem noção do tamanho, eu vou pegar uma página... Uma página minha. Três? Isso aqui é uma página três. Olha o tamanho disso. O traço do Joe Kubert é absurdo. Olha o lápis dele, que foda. Só de olhar assim já dá vontade de desenhar, né? Olha a sujeira do original. Eu adoro ver sujeira em arte original. Acho muito foda. Olha isso. Caramba, olha. É bem menor que o do Joe Kubert. O original do Minhala é bem limpinho. Acho que esse aqui é o tamanho do A3 que a gente usa. É, ó. O A3 certinho. Olha aqui. Pessoal, não esquece, né? Se vocês curtiram o vídeo, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve no canal. Geralmente os vídeos são bem legais e animados, né? É raro ter um vídeo assim. Mas se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o like no vídeo. Compartilha com o pessoal que vai curtir também. E segunda-feira tem mais um. Parece que quando a gente tá meio assim, não dá pra ficar gravando. Porque quando você grava vídeo, né? Desenhando, você tem que sempre ficar meio alerta com a câmera pra ver se você tá gravando. certinho. E nesses dias que você já tá com dificuldade de concentrar, não é fácil ficar prestando atenção em outras coisas. Então, é provável que eu não filme nada pra vocês. É, dessas... Desse trabalho de agora, de madrugada. Obrigadão por acompanhar o canal aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.